O sonho do tempo Parece como amanhã, um andar, um amigo, no olhar A luz do tempo convida e uma outra logo desmente Amigos, o mar e a vida num brilhar que cá dentro se sente Uma viagem que se vive Um riso Um que sobrevive Soletrar, repartir e preencher momentos de predileção Motivos de um bem querer numa onda de afeição Uma manhã Um andar Uma viagem Que se vive Pensas o sentimento forte Silhuetas que se desenham na areia Qual trevo que dizem dar sorte Entre ervas da linha sem teia Amar, sentir prazer Desejos de ser assim Tonalidades que em mim sei ver orgulhos E outros, enfim Um amigo Um amigo No olhar Uma aragem O que um dia eu tive Um barco que oscila e torna Num mar Num mar Um mar que em breve se cansa Um mergulhar que em mim se consome Um barco que oscila e dorme Num mar que em breve se cansa Um voar que parece uma dança Uma manhã Uma manhã Um amigo Do final se faz o seguinte da partilha Que me guia os laços Um postal para um longe em convite Um selo que me guia os passos Um amigo A navegar Uma viagem Que se vive Que se vive Que se vive Que se vive A CIDADE NO BRASIL